Você acha que as pessoas sempre foram preconceituosas mesmo, professor? Porque agora com rede social, você mostra lá a sua cara. Tem os filtros onde você se esconde, mas no final das contas, é você se mostrando, né? E aí a gente vê muito a falta de empatia também, de se colocar no lugar do outro, né? Então, Lani, você sabe que é difícil. Nós temos a possibilidade de sermos preconceituosas, preconceituosos. Mesmo na família, em casa, a gente tem ciúme do irmão mais novo, do irmão mais velho. É verdade. A gente tem ciúme de alguém que está à nossa volta. Vez ou outra, a gente quer que alguém tenha o mesmo tipo de religião que a gente tem. Se a pessoa não tem, às vezes, ah, esse aí não tem fé. Ou quem tosse para time diferente do nosso. Ah, isso aí é coisa de gente que tosse para esse time, etc. Então, isso é uma possibilidade, mas não é uma obrigatoriedade. Eu posso ser preconceituoso, não sou obrigado a sê-lo. Como a corrupção, por exemplo, ela é uma possibilidade na vida política, mas ela não é uma obrigatoriedade. Eu posso ser corrupto no sentido de tenho condição de sê-lo, mas eu não sou obrigado a sê-lo. E o mesmo vale em relação ao preconceito. A diferença é que hoje nós começamos a recusar a ideia do preconceito ser considerado normal. Ah, isso é normal. Ah, isso sempre foi assim. Você já ouviu, e eu também. O mundo está ficando muito chato com esse negócio do politicamente correto. Bom, está mais chato para quem era opressivo, preconceituoso. Pergunte para quem era ofendido, para quem era humilhado, se ele acha também que é chato. Ah, está ficando chato que você não pode falar mais nada. Pergunte, porque uma coisa séria, e nós já falamos um dia isso aqui no programa, a regra na vida tem que ser ria comigo, não ria de mim. Mas você não acha que de uma certa forma, não em relação a isso, mas que a internet, ela às vezes mede a punição maior do que o erro, às vezes? Então a pessoa comete um erro, ela é punida por um monte de gente que às vezes está jogando pedra e comete coisas piores. A geração do teu pai e a minha, nós tivemos uma vantagem. Isso aí, sempre o Claudio e eu falamos, nós não tínhamos erros registrados para sempre. A gente podia fazer bobagem, podia fazer o que não devia aos 16, aos 18 anos. E aí, ou ficava na cabeça de alguém, e aí você dizia, não, você viu errado, você não está entendendo. Agora não, agora você tem o registro. E a prova do crime. Isso, então nesse sentido, claro que chama muito mais atenção, João, a ideia de alguém que desliza. Tem uma coisa antiga no jornalismo, que teu pai conhece bem, a notícia não é quando um cachorro morde uma pessoa, é quando uma pessoa morde um cachorro. Um cachorro morder uma pessoa é parte do dia a dia. Agora, quando uma pessoa morde um cachorro, aí vira notícia. Nesse sentido, é esperado até que nas redes sociais, por exemplo, se chame muito mais atenção aquilo que sai do sentido do que aquilo que vem. Uma das coisas que a gente gosta é exatamente o exagero. Você lembra o palhaço do circo, eu gosto muito de circo, você também. O palhaço do circo tinha um nariz vermelho, um sapato imenso, uma calça que deixava. A gente gosta do exagero, então chama atenção. Mas não é o único modo de fazer também. Exemplo, eu jamais faria palestras em Portugal com tanta gente se não fosse as redes sociais. Como que eu seria conhecido lá? Professor? Comentarista de rádio no Brasil? Vez ou outra. Só tinha tanta gente. E aí, antes de eu falar em português, o João Pedro, que é o meu filho mais novo, ele fazia uma fala de 20 minutos sobre as redes sociais, para fazer uma pergunta. Que era, você usa as suas redes ou elas te usam? É você que usa as suas redes sociais ou você é usado por elas? Então, essa é uma questão para a gente pensar. E aí, vamos lá. Vamos lá.